Essa música Vou cantar pra vocês Vou cantar pra vocês Não passou nem um pouco Não saber acertar A chorar e ligar E de pavor Mas se me der volta Se não quer dizer Que eu amarei você Cicatriçada Pode se manter Cara que não percebe Nem me ouve dizer Mas se me der volta Eu sei que não Nada que eu possa perder Estou acostumada A viver sem você Mas pra poder Não sei que não Vou morrer Não sei porque Que você foi embora E não quis me dizer Eu te perdi Te machuquei Preciso saber Diz agora O que é que eu faço Pra te desprezer Você não entendeu Eu sempre pedi você E ainda não é Eu nunca lhe troquei Por outra qualquer Só me lhe troquei Mesmo que você Não Só deixou Comigo A luz de dor E saudade Não passou nem um pouco Em nossa felicidade A chorar e ligar E de pavor Mas se quiser Mas se quiser Volta Tu quer dizer Que eu vou querer Você Cicatriz Sarada Pode se manter Para que não percebe Nem me ouve dizer Mas se quiser Volta Sei que não É uma parada Que eu possa perder Estou acostumada A viver sem você Mas pra solidão Sei que não Vou viver Mas se quiser Volta Tu quer dizer Que eu vou querer Você Cicatriz Sarada Pode se manter Para que não percebe Nem me ouve dizer Mas se quiser Volta Sei que não É uma parada Que eu possa perder Estou acostumada A viver sem você Mas pra solidão Sei que não É uma parada 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 Obrigado Pra me chegar Hoje eu comecei Eu batia triângulo Que é um Praticamente um instrumento Do forropé de serra Chama triângulo mesmo? É, triângulo É, triângulo Depois eu Passei a tocar uma Zabumba Zabumba Aí foi quando eu cheguei em São Paulo Cheguei em São Paulo em 86 Você veio fazer o que em São Paulo? Rapaz, eu vim pra São Paulo Pra trabalhar Tá, mas... Porque A gente lá A gente não tinha recursos Não tinha como Trabalhar Fazer assim Vou trabalhar Vou ganhar um dinheiro Porque... Realmente... Trabalhava mesmo Em troco da... Da comida Mas graças a Deus Eu cheguei em São Paulo em 86 Eu cheguei em São Paulo em 86 E... De lá pra cá Eu encontrei muitas pessoas boas Eu encontrei um pessoal Que era da Bahia E a gente começamos Eu comecei a trabalhar com eles Na praça No meio da rua De que que você trabalhava? Com música Música mesmo? Eles tocando E eu chegava lá Ficava por ali Daqui a pouco... Mas a bumba no triângulo Cantava Olha, na época Eu era muito... Eu era fraquinho Mas tinha vontade também Aí... Me interessei Tocar guitarra Primeiro comecei o violão Tinha curiosidade Mas não tinha condições De pagar uma escola Não tinha nada Fui na curiosidade Vendo o pessoal Meus amigos Tocar Aí eu... Digo não Eu vou... Vou aprender E você sempre se manteve Na música como trabalho? Não? Rapaz... Graças a Deus De... De uns 15 anos pra cá Eu só vivo da música Uhum Vivo da música Graças a Deus E você canta também então? Canto Eu sou compositor também Você é compositor? Sou Antônio Você tem alguma música Que fala Do tempo que você morava Lá no Ceará Ou que fala Dessa sua viagem Da sua vida De lá pra cá Da condição nordestino Pra você Não Não tem nenhuma assim? Eu não tenho Por que que você não fez música assim? É porque é o seguinte A sua linha... Chega... Chega um momento Chega um momento que Eu procuro outras coisas Pra esquecer... É... Aquela... Aquele sofrimento Aquela realidade toda Que a gente passou Então aí... Vem outras inspirações E... A sua inspiração então Qual que é? O amor? É... Sem dúvida É o amor É... É... Hoje no momento Se você não tiver... Tiver amor Você... Não tem nada Não E o amor Ele... Traz a felicidade Ele... Traz... Ânimos Pra você... Batalhar Uhum Então... Eu sou um cara romântico Certo... Então você é... Na linha do romântico É... Você quer divulgar o seu trabalho? Rapaz... Eu... Eu... Preciso Então fale o número do telefone Meu número é... É... 11... 995... 55... 13... 35 É... DDD de São Paulo então É... É... Tem mais algum não? Tem... Fale... Tem... 12... 997... 87... 01... 18... Tá... E seu negócio é forró e sertanejo? Isso... Beleza... Então é isso... Agora vamos esperar a breganha... Nós... Grava aí você cantando e tocando... Beleza... Quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar da sua vida ou não? Rapaz... O que eu tento falar é só te agradecer por isso... É... Tá bom... Obrigado... Legal... Estamos aí pra isso mesmo... Registrar o que o povo tá fazendo... Falou... Obrigado... Obrigado... Obrigado...